Gente, esse vai ser o meu look de hoje, adicionei essa bolsa que eu comprei, eu sei que tu tomou tudo a cena, foi, tu roubou a cena, bota de lado aqui, ó, bagunçou o cabelo da menina, foi, olha pra isso, adicionei esse tênis aqui, comprei aqui também, eu tinha um desse, minha gente, mas eu acabei com ele, aí é isso, meu look, ó, A gente tá em um shopping ao ar livre, aqui temos, filma, ó, ó, aqui temos Nike, várias lojas, assim, de marca, e a gente veio visitar, haha, dança, dança feliz, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, Ai, ela não quer, gente, então é melhor desligar Olha, olha, isso não pode pegar É o que, Mi? Só pegar as moedas, se tiver moedas eu pego, meu filho, faço questão nenhuma Ó, mãe, bora catar moedas Moedas, quer que eu pego pra senhora moedas? É moedas, não, isso é o, a... É não, olha, é porque... O ferruzinho O ferruzou Ô, Zanza, tu sabia que se juntar essas moedas que tá aqui dá mais de 5 mil reais, convertendo em real? Tu sabia? Não, não, olha só, tá dizendo que essa moedinha que o pessoal... A galera tira as moedas, as marcas do chão, tá ligado? A moeda vai enferrujando, a galera pega e tira Se aqui não tem praça de alimentação, acho que aqui não cabe a nós Manha, dá pra falar, manha, como é que pode? Tô aqui com a barriga roncando, procurando comida e não ter comida aqui, não pode ser Não acredito Então acho melhor a gente ir por ali, pela direita Sigam, Mi Capazes? Sigam Pegam a mão Pegam a mão Pegam a mão Pegam a mão Ganharam os gêmeos, Pedrinho e Lucrinhas Pedrinho e Lucrinhas Como é o nome dessa cachorrinha aqui? É uma menina, né? Como é o nome? É menina e o nome dela? Olha de perna, minha amiga A gente viu o Matheus, parece um colombiano Eu não? Parece sim Olhem o nosso rango Esse aqui dá parecido com o brasileiro É comida colombiana, amor Adorei Muitas graças Agora é impossível O ventilador dela, gente Eita, parabéns pra você Eita Acho que o ventilador Doininha pega o ventilador Peguei, peguei Peguei, peguei Dançando E a gente acha que ele tá um filme Olha isso Tchau O que a mamãe gosta O que a mamãe gosta? Pediu hoje comida japonesa É um frango agridoce com macarrão e repolho O papo pediu também Tá errada, mas é coreana É Metei a mão no seu, dá pra ver o dele É o que isso? Olha, para Minha última feia Fica horrorosa Tem a moda Tem a classe, amor Tem a classe Tem a classe Eu espero que a senhora Peça uma salada A senhora vai pedir salada? Fazendo que a tatatinha Tô pedindo minha comida Boa tarde, quero Hamburguer, batata No lanche eu posso Eu passei Olha a altura Ui Tá muito alta Agora que eu vi a nossa Vai sair, vai cair Eita, eita agora Corra não 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 corra não Que eu pego você Meloni Calma, calma Corra pra lá Vai ver mesmo, minha gente Aproveita é delicioso Muito bom Né, mãe? O Gabriel que me apresentou Relaxando um pouquinho É bem no joguinho O que é isso? Out of order Quebrado é? Após oriabute Dos pais viraram Criança de novo Enquanto chega uma certa fase Boa, boa Begá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.